Hoje, 25 de dezembro de 2021, uma boa chuva aqui em nossa Lages, chuva muito boa essa que já faz algum tempo, né? Para coroar essa data do Natal, também prenúncio, se Deus quiser, de um bom inverno do ano que vem, né pessoal? Então, nessa tarde de hoje, já faz algum tempo, uma boa chuva. Nesse momento, estamos com uma proporção menor, mas essa chuva já esteve bem mais forte e também atingindo boa parte da nossa zona rural, pessoal.